Hoje eu vou falar um pouco sobre o teste do olhinho e a importância deste teste na triagem. Ele avalia através de um exame simples e indolor feito pelo pediatra, sem a dilatação das pupilas, onde um reflexo de luz incide nos olhos dos bebês e avalia se os meios estão transparentes. Ele não faz diagnóstico, mas ele diz se há alguma obstrução no eixo visual que pode levar a uma alteração da visão no futuro, o não desenvolvimento da visão.